Esse é um sofá de living, aqui temos na medida de 2,20, sofá com design contemporâneo, pés em madeira maciça, com toda a estrutura tratada, com controle de umidade, um sofá que temos no assento percinta, densidade 26, porém com uma camada a mais de densidade 28 soft, para dar uma maciez e um conforto melhor na hora de sentar. Temos aqui almofadas soltas, todas com densidade 26, com fibra de silicone, para dar um controle de maciez melhor e qualidade para o cliente. Temos também uma estrutura fixa com percinta, que ajuda também no trabalho junto com a expumação. Fazemos ele na medida de 2 metros, 2,40. No assento temos a costura dupla em matelassé, que dá um design mais especial para esse sofá. Pode ser feito no linho, como está aqui, e também em suede, em diversas cores. Esse é um sofá que você encontra nas lojas físicas da Atrativa e também no site atrativa.com.br.